Fala galera, beleza? Aqui é o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser como ganhar seguidores no TikTok. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e segue nas minhas redes sociais no meu TikTok arroba luan__123__oliver, tá bem aqui escrito, no meu Instagram que é luan__123__oliver, tá bem aqui, segue lá pra gente bater a meta de mil seguidores em todos. Então, bora pro vídeo galera, lembrando que eu gravei a tela do celular, então curte aí o vídeo, deixa o like, tá? Então, bora pro vídeo. Então galera, estamos aqui agora, já tô gravando a tela do celular, e então galera, vai logo deixando o like e vamos começar o tutorial de como ganhar seguidores no TikTok. Primeiro, você vai aqui no seu TikTok, né? Aí, vamos esperar aqui. Aí, você vai aqui nesse descobrir. Descobrir, né? Que é a lupinha. Aí, você vai digitar o seu ídolo, mas primeiro você pode vir no meu, você pode precisar o seu ídolo, mas é melhor você precisar o meu nome. O meu TikTok, aí você me segue lá. Aí, luan__123__oliver. Aí, você vai no meu TikTok, é esse daqui. Esse em primeiro, oitenta e oito vídeos. Esse mesmo. Aí, você vai seguir o que eu estou seguindo e os meus seguidores. Vai aqui no que eu estou seguindo, né? E vai seguir, ó. Vai seguir todas as pessoas. Se você quiser, né? Que eu tenho mil e setenta e duas pessoas. Segue todas aí, que você vai ganhar muitos seguidores. Porque elas vão te seguir de volta. Tá aí, ó. Ah, mas eu vou precisar outra pessoa. Que não dá pra mim pesquisar o meu, né? Então, eu vou precisar o meu amigo. Esse daqui. O Ekmo. Ele tem 23k. E eu vou, nos seguidores dele, eu vou seguir várias pessoas. Ó, várias, 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 várias. Vai tocando, seguindo, seguindo. Aí, vai chegar uma hora que vai dizer que você está seguindo muito rápido. É porque você já seguiu muita pessoa. Tá? Aí, é isso. Vai seguindo, ó. Quanto mais você segue, mais seguidor você vai ter. Pode confiar. Segue, segue. Enquanto isso, eu tô seguindo, tá, galera? Ó, tem vários, assim, ó. De poucos seguidores. Ó, muitos seguidores. Esses seguidores não tem muito... É... Inscritos em seguidores. Não é a máxima, né? Então, você vai seguindo eles, que tem pouco. Aí, eles vão seguir você de volta. Ó, já apareceu aqui, ó. Segui... Você está seguindo muito rápido. Então, é isso, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, esse seguidor tudinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, Ana Vitória me seguiu. Já a Noa me seguiu. A Juliana Torres me seguiu. E o resto, ó, é curtir o meu vídeo. É... Curtindo, entendeu? E... Ó... Tem um fez o meu nome aqui. Esse aqui, frases e nomes. Olha, fizeram o meu nome. Mas é isso, galera. Ó. Top. É... E é isso, galera. Ó, ó. Tem gente que curte, ó. E é isso. E, galera, foi isso o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E espero que vocês tenham gostado. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.